T-t-te chamei no Instagram, te chamei no Whatsapp E aí a boa é nós fazer a vontade Praticar um sexo pra burro e fazer uma sacanagem Praticar um sexo pra burro e fazer uma sacanagem Ó, 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 e fazer uma sacanagem E fazer uma sacanagem E fazer uma sacanagem E fazer uma sacanagem E fazer uma sacanagem, ó E aí a boa, eu vou te falar a verdade Vamos poder gostoso e fazer um sexo selvagem Esse é DJ do baile, tá pronto pra sacanagem Pode vir bem com a piranha, tem piroca à vontade Pode vir bem com a piranha, tem piroca à vontade Pode vir bem com a piranha, tem piroca à vontade Pode vir com o bucetão, joga tcheca no mandraque Joga, 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 tcheca no mandraque Pode vir bem com a piranha, tem piroca à vontade Pode vir com o bucetão, joga tcheca no mandraque Esse é o DJ Bill, baralho só lança brava Mas é um encontro de emissão, baralho só lança brava Processo pra mulherada Processo pra mulherada Te chamei no Instagram, te chamei no Whatsapp Te chamei no Instagram, te chamei no Whatsapp E aí a boa é nós fazer a vontade Praticar um sexo brabo e fazer uma sacanagem Praticar um sexo brabo e fazer uma sacanagem Ó, 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 e fazer uma sacanagem 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 E aí a boa, eu vou te falar a verdade Vamos poder gostoso e fazer um sexo selvagem Esse é DJ do baile, tá pronto pra sacanagem Pode vir bem com a piranha, tem piroca à vontade Pode vir bem com a piranha, tem piroca à vontade Pode vir com o bucetão, joga checa no mandraque Tioca, 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 tioca no mandraque Pode vir bem com a piranha, tem piroca à vontade Pode vir com o bucetão, joga checa no mandraque Esse é o DJ Bill, baralho só lança brava Mas é um encontro de MC, baralho só lança brava Sucesso pra mulherada